A audição parlamentar que o PCP realizou esta terça-feira na Assembleia da República tinha a ver essencialmente com as questões das opções estratégicas para as infraestruturas portuárias, numa altura em que o Governo anunciou a intenção de aplicar para o Porto de Lisboa um conjunto de negócios, desde o Terminal de Contentores para a Traferia, a concessão a privados desse e de outros terminais, um conjunto de opções altamente perigosas e nefastas para o nosso desenvolvimento, para as questões do território, do ambiente e da qualidade das populações e isso mesmo veio para cima da mesa de uma forma muito clara nesta audição. Numa altura em que as opções estratégicas que são tomadas neste e noutros domínios estão claramente a ser colocadas ao serviço dos interesses privados das multinacionais destes setores, nós tivemos uma audição em que, de uma forma muito vincada, passou a ideia da necessidade de uma estratégia nacional de desenvolvimento, neste caso para o setor marítimo portuário, onde o interesse público seja efetivamente a questão central a salvaguardar, em que o desenvolvimento integrado do nosso território, com respeito pelas opiniões do poder local, dos vários agentes do desenvolvimento, com respeito pela vontade das populações, seja a questão central a salvaguardar. E com o serviço público como aspecto-chave nesta estratégia de desenvolvimento. Nós não podemos ter terminais estratégicos e infraestruturas estratégicas para o nosso desenvolvimento que, na prática, se transformem em terminais privativos de multinacionais. Nós temos que ter, ao serviço da economia, do povo e do país, estes equipamentos que têm que ser colocados numa dinâmica de investimento e desenvolvimento e não para o lucro de algumas empresas de transportes, de construção, ou dos bancos que nestas matérias se movimentam, o que é preciso é salvaguardar o interesse público e o interesse nacional. Não é isso que o Governo está a fazer e é por isso que é preciso lutar e intervir e continuar a levar por diante este combate em defesa daquilo que é de nós todos e não do negócio que seja para alguns.